Romerinho dos teclados, Romerinho dos teclados Aô, paixão! Essa é de Romerinho dos teclados, tá bem, Unir? É apaixonado demais! Canal GKCDs no YouTube Um mural de Baratinga, vai! Olha, meu amor, eu te amo tanto A saudade agora é que é me machucar Você sabe que eu te quero pra mim Não consigo mais viver assim Olha, meu amor, eu te amo tanto E a saudade agora é que é me machucar Você sabe que eu te quero pra mim Não consigo mais viver assim Agora a saudade quer me machucar Você pode vir aqui ao seu lugar Amor, pode vir ficar comigo A solidão é o maior castigo Não vai embora e fica comigo Nunca mais vou te deixar Agora a saudade quer me machucar Você pode vir aqui ao seu lugar Amor, pode vir ficar comigo A solidão é o maior castigo Não vai embora e fica comigo Nunca mais vou te deixar Olha, meu amor, eu te amo tanto A saudade agora é que é me machucar Você sabe que eu te quero pra mim Não consigo mais viver assim Agora que nós dois estamos juntinho É só um abraço, um beijo e um carinho A solidão é o maior castigo A solidão não vai me machucar Nem a saudade vai me maltratar Pode vir aqui ao seu lugar Agora a saudade quer me machucar Você pode vir aqui ao seu lugar Amor, pode vir ficar comigo A solidão é o maior castigo A solidão é o maior castigo A solidão é o maior castigo Não vai embora e fica comigo Nunca mais vou te deixar E agora a saudade quer me machucar Você pode vir aqui ao seu lugar Amor, pode vir ficar comigo A solidão é o maior castigo Não vai embora e fica comigo Nunca mais vou te deixar Música 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 Romerinho dos teclados Meu grande amigo Sente aqui Abra seu coração comigo Alguma coisa eu sei que está lhe acontecendo Te conheci e você não era desse jeito Abestalhado e a noite inteira bebendo Eu sei que ela é uma paixão desenfreada Sei que você está vivendo um novo amor Tome cuidado Tome cuidado Não se entregue companheiro Seu velho amigo aqui também Sofre de dor Meu grande amigo O que é que eu vou fazer agora? Apaixonado estou vivendo uma ilusão Uma mulher me deu um tiro tão certeiro Que repartiu e destruiu meu coração Estou fumando, estou bebendo, estou perdido Homem sofrido e sem saber pra onde ir Sei que você é esse homem apaixonado Sempre te vejo andando bedo por aí Fala pra mim O que é que eu vou fazer sem ela? Morro por ela e sei que não vou resistir Eu sou agora um grão de areia no oceano Sou um cigano longe da mulher amada Viver sem ela eu também estou perdido Eu te confesso sou fraco, não tô com nada Eu quase morro quando ela me dá um beijo O meu desejo parece não ter mais fim Como é que pode? Tanto amor, tanta vontade Ela consegue arrancar dentro de mim Eu sou agora um grão de areia no oceano Sou um cigano longe da mulher amada Viver sem ela eu também estou perdido Eu te confesso sou fraco, não tô com nada Eu quase morro quando ela me dá um beijo O meu desejo parece não ter mais fim Como é que pode? Tanto amor, tanta vontade Ela consegue arrancar dentro de mim Como é que pode? Tanto amor, tanta vontade Ela consegue arrancar dentro de mim Tanto amor, tanta vontade Tanto amor, tanta vontade Romperinho dos tecados Romperinho dos tecados Romperinho dos tecados Aô! Essa é boa demais! Apaixonada! Manda amigo Dallas! Gravaz! Vamos por ti, menino! Mais ou menos assim, ó Eu só penso em você Nos meus olhos dão pra ver O que meu coração sente Quando a noite é um desespero Eu abraço o travesseiro Ela não sai da minha mente Ela vai ter que saber O que eu sinto por você É uma louca paixão Se você estiver me ouvindo Ouça o que eu estou sentindo Vem me tirar da solidão Mas se você já tem alguém Seja franca e me esclareça Quero viver minha vida E tirar você Da minha cabeça Essa paixão me alucina Ela não me dá sossego Cada dia que se passa Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Bora, menininho! Me arruma aquela pinga ali Traz aquela pinga ali pra mim Toma melolito, você Eu só penso em você Nos meus olhos dão pra ver O que meu coração sente Chega a noite é um desespero Eu abraço o travesseiro Ela não sai da minha mente Ela vai ter que saber O que eu sinto por você É uma louca paixão Se você estiver me ouvindo Ouça o que eu estou sentindo Vem me tirar da solidão Mas se você já tem alguém Seja franca e me esclareça Quero viver minha vida E tirar você Da minha cabeça Essa paixão me alucina Ela não me dá sossego Cada dia que se passa Eu tenho medo Eu tenho medo Bora, menininho! Romerinho dos teclados Romerinho dos teclados Alô, menino! Vou balançar comigo assim, ó Romerinho dos teclados Alô, viva! Chega, braga! Chega, braga! Eu vou lhe contar o caso que aconteceu Na minha cidade, todo mundo sabe Esse apelido é bastante conhecido E esse cara hoje é bastante chamado Ele cresceu junto com seus amigos E sempre brincando na rua da cidade E tem um apelido que o povo pega no pé Botou nesse menino o apelido do Tiché E um chamado aqui, outros chamam de lá Vem cá Tiché, vamos brincar É Tiché dali, é Tiché de cá Vem cá Tichézinho, vamos brincar E um chamado aqui, outros correm de lá Vem cá Tiché, vamos brincar É Tiché dali, é Tiché de cá Vem cá, menininho, vamos brincar O rapaz Fiquei saber que pegar ele meteu o pau Bateu no menininho Cuidado, menino Vou pegar descendo, vou pegar descendo Tiché foi crescendo e ficando atrevido E deu pra brigar com seus próprios amigos Com falta de sorte na porta do hospital Pegaram Tiché e desceram-lhe o pau Chamaram a polícia, o delegado segundo Eu quero ver Tiché, diz que ele mais socorro Mandei chamar sua mãe, mandei falar com ela Mas ela quer saber quem meteu o pau no Tiché dela Ela foi tapada aqui, socorro de lá Que já tá no meio, tentando escapar Tanto que eu lhe pedi E eu lhe avisei toda briga Que tem um menino que tá no meio Foi tapada aqui, foi socorro de lá Que já tá no meio, tentando escapar Tanto que eu lhe pedi E eu lhe avisei toda briga Que tem um Tichazinho que tá no meio Rapaz Eu tava em sua casa, o delegado chegou Eu quero ver Tiché, diz que ele machucou Deixei chamar sua mãe, mandei falar com ela E ela quer saber quem meteu o pau no Tiché dela Foi tapada aqui, socorro de lá Que já tá no meio, tentando escapar Tanto que eu lhe pedi E eu lhe avisei toda briga Que tem um Tiché tá no meio Foi tapada aqui, socorro de lá Que já tá no meio, tentando escapar Tanto que eu lhe pedi E eu lhe avisei toda briga Que tem um Tiché tá no meio Romerinho doce, declarado O perigo doce, declarado E eu lhe avisei toda briga Que tem um Tiché tá no meio Porque eu ainda te amo, ainda te amo e não consigo te esquecer Ainda te amo, ainda te amo e não consigo te esquecer Às vezes a gente briga, magoa, magoa Mas a gente ama, perdoa, perdoa O que eu mais quero é ficar contigo Moça, meu bem, fique comigo Às vezes a gente briga, magoa, magoa Mas a gente ama, perdoa, perdoa O que eu mais quero é ficar contigo Moça, meu bem, case comigo Aqui tem alguém que me faz sofrer Eu juro que não vou chorar Mais por você Se alguém me vê chorando Não ponte pra ninguém Eu só não posso ver ela com outro alguém Eu vou despedir Não vou ficar aqui Pra mim não te ver Porque eu ainda te amo Ainda te amo e não consigo te esquecer Ainda te amo Ainda te amo e não consigo te esquecer Às vezes a gente briga, magoa, magoa Mas a gente ama, perdoa, perdoa O que eu mais quero é ficar contigo Moça, meu bem, case comigo Ouça, meu bem, fique comigo Ouça, meu bem, fique comigo Às vezes a gente briga, magoa, magoa Mas a gente ama, perdoa, perdoa O que eu mais quero é ficar contigo Ouça, meu bem, case comigo O que eu mais quero é ficar contigo O que eu mais quero é ficar contigo O que eu mais quero é ficar contigo Romerinho dos Teclados Romerinho dos Teclados Forró na roça é comigo, senhor Chega lá, chega lá Vamos dançar E eu nasci em um lugar muito longe É mais ou menos que eu tenho prazer E lá não tinha nem luz nem asfalto E minha vida eu vou contar para você E lá não tinha nem luz nem asfalto E minha vida eu vou contar para você No sertão isso aqui tá muito bom Terra boa, boa da gente viver Tem forró, caixa, se mulher é bonita Na vida ela é difícil mas é boa de viver Mas no sertão isso aqui tá muito bom Terra boa, boa da gente viver Tem forró, caixa, se mulher é bonita Na vida ela é difícil mas é boa de viver Rapaz É mais ou menos assim ó Essa é a minha história Bora balançar Bora balançar Para provar que tudo era real Para provar que tudo era real Tinha porco Tinha porco no chiqueiro Alô menino Alô menino Essa é a história de Romero do Seclados Nascido na roça Com muito orgulho Bora balançar Alô galera do interior Bora curtir comigo No sertão Alô menino No sertão isso aqui tá muito bom Terra boa, boa da gente viver Tem forró, caixa, se mulher é bonita Na vida ela é difícil mas é boa de viver Mas no sertão isso aqui tá muito bom Terra boa, boa da gente viver Tem forró, caixa, se mulher é bonita A vida ela é difícil, mas é boa de viver Rapaz, agora eu comecei a ficar rico, não sei ficar rico Comprei uma bicicleta, o trinta velho é o que falar, viu velho É mais ou menos assim, não é com a bicicleta, viu Vou pegar a descer, vou pegar a descer Eita, comprei uma bicicleta, disse minha vida tá mudando Agora onde o Romerinho passa, vejo o povo todo comentando Eita, comprei uma bicicleta, disse minha vida tá mudando Agora onde o Romerinho passa, vejo o povo todo comentando Agora onde o Romerinho passa, vejo o povo todo comentando Quando eu saio na rua, vejo o povo me olhando Será que esse menino tem dinheiro, será quanto ele tá ganhando Agora que eu comprei uma bicicleta, tem gente que só fica me olhando Eita, comprei uma bicicleta, disse minha vida tá mudando Agora onde o Romerinho passa, vejo o povo todo comentando Agora que eu comprei uma bicicleta, disse minha vida tá mudando Agora onde o Romerinho passa, vejo o povo todo me olhando Eita, comprei uma bicicleta, disse minha vida tá mudando Agora onde o Romerinho passa, vejo o povo todo comentando Eu vejo o povo todo me olhando Eu até quero comprar uma bicicleta Vejo se minha vida tá mudando Agora onde o Romarinho passa Eu vejo o povo todo me olhando Quando eu saio na rua Eu vejo o povo todo me olhando Será que esse menino tem dinheiro? Será quanto ele tá ganhando? Agora eu compro essa bicicleta Tem gente que só fica me engorando Agora eu compro essa bicicleta Tem gente que só fica me engorando Bora então! Vejo se minha vida tá mudando Agora onde o Romarinho passa Eu vejo o povo todo me olhando Vejo se minha vida tá mudando Agora onde o Romarinho passa Vejo o povo todo me olhando Bora! Tá vivo! Vou pegar da cena Vou pegar da cena Ei, Tchanó! Romarinho dos Teclados Romarinho dos Teclados É nóis ao vivo! E olha nóis aqui de novo Eu vim tocar forró pro povo A galera tá curtindo Esse meu swing novo Olha nóis aqui de novo Vim tocar forró pro povo A galera tá curtindo Esse meu swing novo Oh, oh, swing novo Oh, oh, swing novo Oh, oh, swing novo Oh, oh, swing novo Eu conheci uma menina que ela só tinha dois dentes Um dente era de doente, outro de morder a gente Dente, 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 dente morder a gente E olha nós aqui de novo, eu vim tocar forró pro povo A galera tá curtindo esse meu swing novo Olha eu aqui de novo, vim tocar forró pro povo A galera tá curtindo esse meu swing novo Oh, oh swing novo Oh, oh swing novo Oh, oh swing novo Oh, oh swing novo Bora balançar! Conheci uma menina que ela só tinha dois dentes Um dente era de doer, outro de morder a gente Eu conheci uma menina que ela só tinha dois dentes Um dente era de doer, outro de morder a gente Dente, dente, morder a gente Dente, dente, morder a gente Dente, dente, morder a gente Bora! Romerinho dos Teclados Quanto tempo longe de você A saudade me aperta mais Eu não consigo mais te esquecer Me diz agora o que a gente faz Eu não aguento viver sem você Me diz agora o que eu vou fazer E guardo o tempo longe de você Me diz agora o que eu vou fazer De minuto em minuto vou cortando as horas, meu bem Quero te abraçar o dia inteiro Imaginando quando chega a noite, meu bem Eu quero te beijar De minuto em minuto vou cortando as horas, meu bem Quero te abraçar o dia inteiro Imaginando quando chega a noite, meu bem Quero te abraçar Ah, 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 ah Quero te abraçar Ah, 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 ah Eu quero te beijar Bora balançar comigo assim, ó Pra beijar na boca e falar que ama Segura aí Ah, ô, Romerinho velho e moito Quanto tempo longe de você A saudade me aperta mais Eu não consigo mais Eu não consigo mais te esquecer Me diz agora o que a gente faz Eu não aguento viver sem você Me diz agora o que eu vou fazer Eu não aguento viver sem você Me diz agora o que eu vou fazer De minuto em minuto vou cortando as horas, meu bem Quero te abraçar o tempo inteiro Imaginando quando chega a noite, meu bem Eu quero te beijar De minuto em minuto vou cortando as horas, meu bem Quero te abraçar o dia inteiro Imaginando quando chega a noite, meu bem Eu quero te beijar Ah, 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 ah Eu quero te beijar Ah, 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 ah Eu quero te beijar De minuto em minuto vou cortando as horas, meu bem Quero te abraçar o dia inteiro Imaginando quando chega a noite, meu bem Eu quero te beijar De minuto em minuto vou cortando as horas, meu bem Eu quero te abraçar o dia inteiro Imaginando quando chega a noite, meu bem Eu quero te beijar Ah, 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 ah Eu quero te beijar Ah, 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 ah Eu quero te abraçar Ah, 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 ah Romerinho dos teclados Romerinho dos teclados Oh, 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 oh Essa também é a minha Vamos balançar, vamos curtir Menino, não olhe assim pra mim Se não eu posso me apaixonar Já não consigo viver assim Você já tem outro no meu lugar Longe de você e perto de mim No meu coração só tem sentimento Já não consigo viver assim Pelo amor de Deus Tira esse sofrimento Menina, me liga Me diga o seu nome Me fale agora Senão você some Menina, me liga Me diga o seu nome Me fale agora Senão você some Onde está você Onde estás agora Preciso te ver Não vai embora Eu te amo tanto Vou me entregar Vou te levar daqui Pra outro lugar Bora balançar Menina, não olhe assim pra mim Senão eu posso me apaixonar Já não consigo viver assim Você já tem outro no meu lugar Perto de você e longe de mim No meu coração só tem sentimento Já não suporto viver assim Pelo amor de Deus Tira esse sofrimento Menina, me liga Me diga o seu nome Me fale agora Senão você some Menina, me liga Me diga o seu nome Me fale agora Senão você some Onde está você Onde estás agora Preciso te ver Não vai embora Eu te amo tanto Vou me entregar Vou me entregar Vou te levar daqui Pra outro lugar Onde está você Onde estás agora Preciso te ver Não vai embora Eu te amo tanto Vou me entregar Vou te levar daqui Pra outro lugar Ao vivo Romerinho dos teclados Romerinho dos teclados Alô, sanfoneiro Bota o dedo nesse trem Bota pra tocar Bota pra tocar Bora balançar, menino Pensa, bicho Segura assim, ó O sanfoneiro Meta o dedo nesse fole Que a mulherada tá querendo Se amigar Eu vou chegando Tomando mais um gole Forró do Romerinho Toca até o som raiar Ô, sanfoneiro Meta o dedo nesse fole Que a mulherada tá querendo Se amigar Eu vou chegando Tomando mais um gole Forró aqui com nós Até o dia clarear E o sanfoneiro toca Toca, toca Toca, toca Toca sem parar E o sanfoneiro toca Toca, toca Toca, toca Toca até o dia clarear E o sanfoneiro toca Toca, toca Toca, toca Toca sem parar E o sanfoneiro toca Toca, toca Toca, toca Toca até o dia clarear Ô sanfoneiro, meto o dedo nesse fole Que a mulherada tá querendo se amigar Eu vou chegando e tomando mais um gole Forró do romerinho, toca até o sol raiar Ô sanfoneiro, meto o dedo nesse fole Que a mulherada tá querendo se amigar Eu vou chegando e tomando mais um gole Forró aqui com nós, toca até o sol raiar E o sanfoneiro toca, toca, toca Toca, toca, toca sem parar E o sanfoneiro toca, toca, toca Toca, toca até o dia em paria E o sanfoneiro toca, toca, toca Toca, toca, toca sem parar E o sanfoneiro toca, toca, toca Toca, toca, toca até o dia em paria Ah, menino Ô menino, quem te ensinou cê isso? Ô roverinho, bora balançar dentinho dos teclados Bora pra voer Romerinho dos teclados Romerinho dos teclados Alô gatinha Cê que tá solteiro, chega pra cá Vem curtir Dança com nós Dança com nós, mais ou menos assim ó Gatinha, cê que gosta mais de um visto Red Bull Derrama a cerveja, sobe na mesa Vai revolando até o chão Tome, tome o forró Vou chegando pra tocar Que swing é esse, vamos botar pra zerar Dance, dance, vamos balançar Mas que swing é esse? Chega pra cá, você também Vem curtir o meu forró Não lembra ninguém Vou botando pra moer Mas que swing é esse? É a nova onda do Brasil Coisa igual, nunca existiu Vou botando pra moer Bora balançar Oi É a Vivo É a lapisada do menino Gatinha, cê que gosta mais de um visto Red Bull Derrama a cerveja, sobe na mesa Vai revolando até o chão Tome, tome o forró Vou chegando pra tocar Que swing é esse? Vão botar pra zerar Dance, dance, vamos balançar Mas que swing é esse? Chega pra cá, você também Vem curtir o meu forró Não lembra ninguém Vou botando pra moer Mas que swing é esse? É a nova onda do Brasil Coisa igual, nunca existiu Vou botando pra mexer Bora balançar Mas que swing é esse? Chega pra cá, você também Vem curtir o meu forró Não lembra ninguém Vou botando pra moer Mas que swing é esse? É a nova onda do Brasil Coisa igual, nunca existiu Vou botando pra moer Bora balançar Fui ubl realzinho Não lembraku Verão gazade! Cansam Espinhaço do velho, quebrou o Espinhaço do velho, quebrou o Espinhaço do velho, quebrou o Espinhaço do velho, então quebrou pra lançar! É Romerinho fazendo o diferente, bora, bora, bota pra roer, legal! É nóis! É Romerinho dos de cadernos, Romerinho dos de cadernos, segura o amigo Júlio, lá de Unaí! Quebrou o Espinhaço do velho, 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 então quebrou! Olha o velhinho no meio do salão, desceu por uma novinha, descendo até o chão, uma tragédia veio acontecer, o Espinhaço do velho começou a endurecer! Olha o velhinho no meio do salão, desceu por uma novinha, descendo até o chão, uma tragédia veio acontecer, o Espinhaço do velho começou a endurecer! Quebrou o Espinhaço do velho, 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 quebrou o Es O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Olha o velhinho no meio do salão Descendo uma novinha, descendo até o chão Uma tragédia bem aconteceu O espinhaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Descendo uma novinha, descendo até o chão Uma tragédia bem aconteceu O espinhaço do véio começou O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Bora, bora balançar Quebrou o espinhaço do véio 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 Música 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 Música